Oitado a partida para o quinto páreo do programa, grande prêmio João Cecílio Ferraz, prova de grupo 1 para potrancas de 2 anos. Vai tomar na ponta a ternura de Bergui com André Luiz Silva, muito ligeira, vai tirando 2, 3, 4, corba de vantagem para a competição da Bessa Magui com WS Cardoso, correndo em segundo, a tordilha, Twitch com Rudinick e Viana em terceiro, nos paus Bitcoin com Wagner Real, correndo em quarto, a estreante no red com Rupert Lee, Viana correndo em quinto, Sassi Reis com Vessouza, depois vai Vamérica com Ricardinho, último longe, Guana Rose com a sede, Anir Goulart, vão entrando pela grande curva na ponta a ternura de Bergui, mantém 3, 4, 5, acelerador na frente, cada vez mais acelerando o trem na vanguarda, Bessa Magui em segundo, Bitcoin por dentro em terceiro, por fora, cabeça e pescoço, Tweet correm em quarto, no red, correndo em quinto, Sassi Reis, em sexto, Vamérica agarrada, por causa Sassi Reis, último longe vai Guana Rose nos paus, ao contornarem a curva, chegaram na ponta a ternura de Bergui, tendo 2, corba de vantagem, avança a competidora, Bessa Magui, vendendo na primeira colocação, vem junto com ela por dentro, Bitcoin por fora, Tweet contornou a curva de chegada, que entra pela Revenal do Grande, Prêmio João Cecilio Ferraz, 2019, na ponta a ternura de Bergui, corradinha na cerca interna, mantém o corba inteiro, avança a Bessa Magui pela linha 2, avança Tweet por fora, Turdinha, Tweet avança, avança Bitcoin, em quinto, Sassi Reis, e na ponta a ternura de Bergui, vai se defendendo por junta a cerca interna, vem com o André Luiz Silva, com o chicote na canhota, avança para fora, com o choque, Rudinic, Viana, Tweet, Tweet tomou a segunda colocação, e avançando Bitcoin, Bitcoin avança sobre Bergui, vai tomando a terceira, e Tweet vai dominando o cabeça, pescoço, meu corpo, a curva inteiro, Bergui, com o Wagner Real, vai tomando a segunda colocação, avança de Galop, Tweet cruza uma faixa, Tweet, Bitcoin, ternura de Bergui, Bessa Magui, Sassi Reis, e Guana Cruz, e na América, no Red, Lata, e nos low motion, Vitórias, e Tweet, com o Rodinic, Viana, no número 5, venceu, muito fácil, hein, dominou, foi de Galop até o disco, Bitcoin, com o Wagner Real, em segundo, lá por dentro, correu muito essa ternura de Bergui, com o André Luiz Silva, na terceira colocação, passando em quarto, Best Magna, com o WS Cardoso, vai passar Sassi Reis, com o Vessuza, e Guana Rosa, com a sede, Nercular, do meia dúzia, na manta, em penúltima, vai América, com o Jota, Ricardo, Ricardinho, recordista mundial de vitória, o fenomenal Jorge Ricardo, e a estreante, no Red, com o Uber Liviana, passando na última colocação, entrada de reta, essa portranca, correu demais, de Ruti de Bergui, largou ligeira, tinha 2, 3, 4, 5, lá na reta oposta, entrou na grande curva, com o quadro 5, na frente, só foi alcançando os últimos metros, e pela Tweet, e pela Bitcoin, que voava no final, a vitória, no momento, que a Tweet domina, e vai de galope, vamos dar os dados, antes que o disco chegue, o fêmea torcida, 2 anos, Bitcoin, o meditivo é Mananip, por impressão, criação do Aracentarim, propriedade, estúdio Capone, o tratamento do Rodrigo Magalhães, o Jock Rudinec, e o Viana, tempo, o minuto,